E vai começar a magacena! E aí, bebezinho da manãe! Beleza! Eu vou aqui de Varg, mano! Varg do Fluminador! Vai de Leymor e vai de Mina! E vá muito! Tem que fazer missão de clube, mano! Eu vou mostrar pra vocês que dá pra vencer de Varg! Obviamente, eu nunca opei meu Varg, então ele não é... P2Win, sabe? Tipo, ele é, mano! Ele é isso aí, ó! Vamos botar aqui, ó! Venha! Vai ver a regoa! Vamos botar outra aqui! Vamos dar uns tirinhos, ó! Botar onde? Botar aqui, ó! Vamos vazar! Vamos vazar! Deixa eles aí, ó! Ele também tá minando! Deixa ele minando lá! Bota aqui! Esquerda vai ficar tudo minada! Bota aqui! Que ele não vai ver aqui! Certeza que não vai ver! Uh! Já caiu, ó! Olha o Varg já fazendo sucesso! Cara, você tem que ser muito bobo de achar que você vai ficar de Varg de SM! Atirando em todo mundo e vencendo, tá ligado? Contra os usupadão! Você tem que ser inteligente! Entendeu? Ele não é rápido! Não se mexe rápido! Você bota SM aí, ó! Tem que matar ele! A gente tenta... Ai, ai, ai! Vamos ver se eu consigo matar ele, ó! Aeeeeee! Matei! Matei! Haha! Ai, mano! Pronto! Aqui! Bora, mina! O outro lado já tá todo minado! Os caras tudo caindo lá nas minas minas! Nossa Senhora! Uau! O Varg tá passando o carro aqui, ó! Tamo aqui, ó! Eita! O outro já deixou o bote! Um já desistiu! Já desistiu! Tá humilhado pelo Varg! Ah! Ah! Menino! Seu safado! Kamikaze! Cara de pau! Pô! Achei de 29! Muito sacanagem, né? Mano! Porra, mano! O cara é nada opado! Tá tomando sufoco do meu Varg de épico! Não interessa! É isso aí! Patrão! Olha aqui! Ah! Mentira! Que estourei no pique, mano! Olha lá! Vamos botar a mina, mano! Vamos botar a mina! Cheio de mina, ó! Olha a desgraça! Cara! Não existe nada! 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 Pode ter merdinha! Pode ter tudo, cara! Não tem nada mais humilhante do que perder para a Varg! Perder para a Varg! É a maior desgraça! Aí, ó! Ai, mano! Perceiro! Na moral! Perder para a Varg! É triste! Olha lá! Achei que ele ia estourar! Ah, mano! Vamos dar uma emoção aqui! Botar uma mina aqui! Pô, Caio! O que você tá fazendo, cara? Eu não tô entendendo esse mano, velho! Aí, ó o outro! Ó o outro! Mozes nível 14 me matou uma vez! Não há sorte! Que eu já tava miado e tava mandando cocôzinho! Vai, ó! E morreu ainda, ó! Puta que pariu! Ah! Dá cocôzinho pra ele! É isso aí! E agora... Agora nós vai sem dó, mano! Agora nós vai sem dó! Vamos fazer... Ai, mano! Tem mina ali! Cadê? Eles pegaram ainda, ó! Deixa eles! Ah! Mas morreu todo mundo! Caramba! Tinha muita mina ali! Matou... Matou, mas matou... Todo mundo que tava ali! Ah! Eles pegaram de novo! Tá de brincadeira, mano! Sério que essa partida vai... Vai durar? Ah! Já mato isso aqui! Ai! Surtido! Vamos lá! Não, mano! Vai ter que vencer de Varg, mano! Como é que pode uma coisa dessa? Não vou... Aí, pegamos! 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 Toma! Toma! Aí! Olha ali! Toma! Eles pegaram de novo, mano! Ah! Mentira! Ó time! Ah! Os caras ainda minaram aqui, olha que... Vai ter mais mina? Vai ter mais, né? De certeza que vai ter mais! Vou botar aqui... Vocês vão ver se eu não vou... Deixa aqui... Bota aqui... Ligamos... Aqui, ó! Agora vem! Já peguei nas costas! É agora! Icaiabang! E quem é o Varg? E é o Varg! E é o Varg! Seis! Cinco! Quatro! Tem alguém que atira? Tem! Mas toma aqui, ó! Bom dia pra você! Ah, mano! Toma essa, mano! Aí! Peguei de vaga ainda, mano! Mandaria de ser de bom dia no final! Ah! Um perito explosivo! É brabo demais, mano! Cê é louco! Ah! Tô 14! Morreu só 7! Deu uma assistência! É! Isso aí, ó! Cê tá maluco, mano! Ah! Seu chorão! Vamo! Aqui na área 39! Vamo pegar os caras aí do... Os caras da TW, mano! Partidas muito difíceis! Vamo de Varg! Vamo de Varg! Vamo de Varg! Vamo botar aqui, ó! Vá de Varg! Vá de Varg! Vamo botar a mina! Mano! Vamo e tuxa a mina! Que esses caras não vão... Ali! 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 Foge não, safado! Toma! Ah! Mentira, mano! Eita preula! Vai! 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 Já pegaram, mano! Olha que ousadia! Dá licença! Vamo matar isso daqui, ó! Que isso aqui atrapalha! Tem volta! Tem volta, mano! Você não tem vergonha de bater num Varg? Bater num Varg, cara! É mais fácil do que bater numa velhinha! Você deveria ter vergonha! Você deveria ter vergonha de matar um Varg! Bota! Uma mina aqui, ó! Que eles vão cair! Eu vou preparar o terreno! Eu não vou ficar atacando os caras, não! Deixa que minha equipe, se ela quiser, ela faz o que tem que ser feito! Vou botar aqui! E que vai lá! Eu vou preparar a volta! Vou tirar! Se vier Sniper ficar aqui em cima! Vou... Sai daqui! Não vou deixar os caras jogar... Jogar fácil! Passar aqui na beiradinha! Será que dá? Vamos botar... Perto da mina! Que eles não vão olhar! Eles vão ver que a deles tá ali! Eles não vão olhar! Eles vão passar reto e vão estourar! Você vai ver! Vou botar essa aqui! Vou botar essa daqui! Ó! Já começaram a cair! Agora, ó! Dutch! Pro saco! Ó! O senhor cocôzinho aqui, ó! É na faca! Olha o Varg! Olha o Varg! Rei da bag! Varg! Varg! Rei da bag! Varg! Vou botar aqui também! Que vai cair! Já caiu ali! Falei que ele ia cair naquela line! Não tem mina ali! Pepepepepe! Vamos botar outra aqui, ó! Cê é louco! Ah! Agora ficou divertido esse jogo! Eita! Estourou a mina ali! Pegou no meu rabicócio! Pode ver que a vida ficou vermelha! Vou botar aqui, ó! Que não tão vendo! E vamos botar aqui! Ah! Mano! O safado do Xeron! Pô! Que... Como que ele não caiu em nenhuma mina, mano? Caiu na mina! Não caiu! Não era ele! Como assim? Pô, jurava? Vamos recolocar as minas! Não tem que ter pressa, mano! O jogo... Você tem que... É só! O jogo... Ele tá em cima! Nossa Senhora! Que ignorância! O jogo é no mapa, não é? Você tem que preparar o mapa pra ele ficar favorável pra você! Aí, ó! O bruxão já pegou, já! Deu nem graça! A gente coloca aqui, ó! Nossa Senhora! E agora... O lado de cá, porque eles vão vim buscar aqui, ó! Aqui, ó! Já tava aqui, ó! É Varg contra Varg! Ali em cima tem outro! Por que que tem veneno? Ah! É por causa disso! Ah! Safado! Varg 31! Ah! Ele tá mantendo talento no Varg, cara! Isso... Cara! Por que que eu... Pô, cara! É sério mesmo! Eu... Não coloquei nenhum talento ainda no meu Varg! O cara colocou talento no Varg dele! Gosta, né? Opa! Fica rindo aí, vai! Bonitão! Aqui, na faca! Ah! Ele me viu! Ele me viu! Ah! Eu queria ter matado! Ah! Que triste! Ele se ligou! Não quer que mate de faca! Ah! É! É! Vem! 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 Ah, tá aí, ó, mano, é divertido, mano. Pô, usa o bagulho aí. Tá aí, ó, matei muito ainda aqui. Não dá pra fazer igual 7 CP ali, velho, meu irmão. Vamos no Arranha-Céu, mano. E de novo aqui com o Varg Nelson. Ele mesmo, diminuidor de foice. Brabo, só ele. Vamos correndo aqui, ó. Vamos invadir a volta deles. Pra eles não correrem por ali, nem por aqui. Aqui, ó, já se deu mal esse aqui, ó. Aqui, ó, é meu. Varg Nelson, rei da bolsa. Mano, ele é muito, nossa, que sem noção, mano. Eu ia ficar muito fruto, na moral. Eu não ia ficar bem, não, se o cara, mano, vencesse desse jeito. Na moral, de Varg, de Varg, não. Vamos pro ladinho aqui, ó. Colocando, mano. Colocando mina. Aqui, ó. Bem na faixinha. Aqui não vai ver, não vai. Não vai, não vai. E aqui, ó, virado pra cá. Ah, agora ele diminuou tudo, esse chato. Sabe o que ele tá aqui? Olha onde colocou, olha. Que porcaria de que ele fez ali. Nossa, mano. Da onde? Nossa senhora, que tomei uma cadeirada voadora, mano. Você é louco, cara. Parece que é Stelecat, mano. Nossa senhora. Aqui, já tá comigo. Não, tá bom. Eu tô ataca com 7 CP. É bom que eu posso sair minando. Eu vou botar um aqui. Olha, tem um cara ali, ó. Pelo menos estourei o... Ih, já pegaram. Já morreu. Ih, nós pegou de novo. Ih, caramba, mano. Que que eu sou, cara? Vamos jogar uma granada aqui logo mesmo. Vou meter o pé daqui, você é louco. Fica ali. Estoura um, estoura tudo. Isso, deve ter boa. Já botou aí, então. Ah, safado. Sai daí. Vou botar aqui. Ah. Ah, não tinha visto esse Sharon. Sharon Sniper. Tá aí. É o oposto do que eu jogo. É o oposto. É o total oposto do que eu jogo. Não jogo de Sharon. Não gosto de Sniper. Bem. Bem aqui, bem. Morreu ali. Travou o que você fez. Ah, ele também colocou um ali. Eu vou ficar minando a base deles, então. Já cheguei até aqui, ó. Faz o que? Já vai em Xerimina. Vamos, vamos. Vamos, peitelha de Varg. É isso. Vamos botar onde? Vamos botar aqui, ó. Não vai ver. Não vai ver se é tudo isso que não vai ver. Ah, Sharon. Tá bom. Tá bom. Não pega nada, não. Aqui, ó. Olha o Sharon. Ah, e agora? E agora? E agora? Aqui, ó. Onde é que você saiu, rapaz? Aqui. Ah, olé. E de novo agora? Eu sou eu e você de novo. Ah, regou, né, filhão? Você arregou que eu vi. Esqueci, tia mina. Especa a mina chata. Nasce em cima da mina, então a gente já deixa uma aqui, né? Se eles acham que aqui tá seguro, a gente não deixa mais seguro. Opa, tem uma mina ali. Um Dutch morto aqui. Isso aqui. Vamos peintelhar. Ah, vamos peintelhar. Eles pegaram, mano. Vamos fazer aqui, ó. Será que você vai aonde, filhão? Eita, olha o estrago. Olha o estrago. Viu o que eu te falei? Que você tem que ter calma. Viu o que eu te falei? Que você tem que ter calma. Meu Deus, facada dele. Vem, vem, vem. Hoje não, hoje não. Hoje não, dança da bundinha. Galera, valeu, mano. Foi muito divertido essa partida. Você tá maluco, mano? O Varg é muito louco, mano. Ah, muito bom. Porra, mano. Aí, ó. Você vai falar que o Varg não pegou bag, minou pra caramba aí, ó. Sempre no topo. Tá de brincadeira, mano. Aqui a gente jogou demais, mano. Sensacional. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, balanque o sininho. Lembre-se que violência é só dentro do game. Fui!